Estou chegando em Austrália, cheguei aqui rapaziada, vamos descer do avião agora, olha o avião, bem grande, isso é louco E aí, ela vai sair, ela vai sair, você pode ir para ela? O que é isso? O que é isso? Oh, é isso? Um... Um... Just com a strap ruminada. Um... I puto um backpack, a strap ruminada, e eu... Ah! Uh! 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 Vou botar mais um avião aí, rapaziada que não chegou. Eu nem tinha visto ele. Grande pra caramba, cara. Agora eu tenho que sair daqui. Não faço ideia, gente, que eu posso sair daqui. Eu tenho que pegar minha... Minha... Minha mala. É um parque de pavê, sem vergonha. É um parque de pavê. É um parque de pavê. Oh, man! É um parque de pavê. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL